Fala, cabalho de vagabalho de beleza, tô aqui de novo, tá vendo? Eu não subi não, mano. E nessa edição eu vou te ensinar como acessar o seletor de fase no game Ittle the Acrobat 2 pra Super Nintendo. Meu ó, que você só ensina a selecionar fase, a pular de fase. Velho, é o que tem, eu tô dando prioridade pros games que tem poucos cheats, ou um ou dois, pra essa versão Pocket aqui. E eu não posso fazer nada, esses caras só fazem isso. Você tem que reclamar com quem fez o cheat, não comigo. Eu só tô ensinando o que eu sei, beleza? E antes de começar, não se esqueça, se você não ligou a notificação do canal, ligue para que você seja avisado de novas atualizações aqui no canal. E já deixa o seu like, beleza? Então vamos lá? Quando você tiver nessa tela, você aperta Start para aparecer um menu de Start Game e Options. E então é só você escolher o item Options. Chegando lá, você vai até ali, ó, Music Test, e toca essas músicas na sequência. A primeira é a música 10. Depois é só tocar a música 15, tem que ser sempre na sequência. Depois a música número 6. Em seguida, a música número 8. Você vai ouvir uma confirmação de Yuppie, coisa assim. Hum, que chique! Viu só? Agora é só sair do Options e voltar pra tela de introdução que você tava. Chegando aí, vai lá, tranquilão, escolhe a opção Start pra poder começar o jogo. Você vai tranquilão, como se fosse começar o jogo normalmente, tá? Daí demora um pouquinho e você vai tomar o café. Não, mentira, já vai começar. Então espera aí! Até que acho que vocês entenderam, né? Tá tranquilo de fazer. Quando o bendito do jogo finalmente começar, você pausa ele. Então é só você segurar junto pra baixo L, R e A. E você vai ser levado para o Level Select, o seletor de fase que você escolhe pra onde quer ir. Qual capítulo e qual stage você quer ir. Pode ir pra próxima, pode ir pro meio do jogo, pode ir pro final. Tá na sua mão, é você quem escolhe. Eu escolhi um stage que tem um CD gigante. Porque eu lembro que quando eu era criança eu via esse CD gigante. Eu falei, caralho, que foda, meu, coisa de gente rica. O CD tava começando aqui no Brasil, pelo menos que eu me lembro. E eu nunca tinha nem visto um videogame de CD, era só cartucho. Mas quando eu vi esse CD gigante, eu paguei um pau tão fodido que eu nunca mais esqueci dele. Eu também lembro que o primeiro CD que eu vi na minha vida foi um Zezé de Camargo e Luciano, acho que de capa azul, que minha mãe comprou. Foi aí que eu aprendi o que era um CD e um CD player. Mas voltando a falar do jogo, sempre que você quiser voltar ao seletor de fase, é só pausar o jogo, segurar pra baixo, L-E-R-I-A, qualquer momento você volta lá, tá? E aí você pode voltar, pode avançar, pode ir pra qualquer stage que você deseja, beleza? Quero mais vídeos como esse, se inscreva no canal, deixa seu like, divulga a favorita, porque esse é o combustível pro canal crescer. Então eu agradeço todo tipo de divulgação. É só compartilhar nas redes sociais que você mais frequenta. De repente manda pro amigo, de repente manda nos grupos que você gosta de frequentar também. Vai ser de grande ajuda. Lembrando você sempre de não se esquecer de ligar as notificações do canal pra receber sempre um aviso que um vídeo novo for postado aqui. E espero que o código te ajude e divirta de alguma forma. Gostou do código? Vai usar ou já sabia? Deixa aqui nos comentários pra gente trocar uma ideia, já é? E como sempre, é nóis, Queiroz! Chenebrow, Chenebrow! Se você gostou, deixa o like, que é, brother. E se você não gostou, vai pimpé no mané, é ritmo de bate-macrobata. E se você não gostou, vai pimpé no mané, é ritmo de bate-macrobata.